8 tênis pra correr muitos quilômetros, Rodrigo. Mais de 800 cada um, Edu. Eu sou Eduardo Suzuki. Eu sou o Rodrigo Machado. E hoje nós separamos 8 tênis, Rodrigo, pra quem corre muitos quilômetros, não é? É, se você é um corredor aí que corre na casa dos 20 quilômetros semanais, o que nem é muito, Edu, você já vai fazer mais de 800 quilômetros aí em menos de 10 meses. Então, Edu, seria legal ter um tênis que durasse esse tempo todo, né? É verdade. E Rodrigo, quem quiser comprar esses tênis aí, onde que eles vão encontrar? Muito simples, muito fácil e de graça. Entre lá, têniscerto.com.br, já tem mais de 150 mil pessoas aproveitando as melhores promoções de tênis, acessórios e vestuário pra corrida. Se você ainda não está lá e está pagando mais caro, acesse lá e não perca mais nenhuma promoção. O importante é a gente falar que esses modelos nem sempre são os mais leves, né? É, robustez nem sempre combina com leveza, às vezes o tênis até fica um pouco mais firme, mas com certeza, construção robusta aí pra durar muitos e muitos quilômetros, esses tênis da lista são ótimas indicações. Vamos começar com o primeiro modelo, que é o tênis da ASICS. É, Edu, os japoneses sempre capricham quando o assunto é durabilidade, aqui a gente está falando de um tênis bastante tradicional da marca, o ASICS GT 2000. Esse que já foi um dos modelos mais vendidos da ASICS no mundo. Então, pra você que não acompanhava o mercado de corrida lá nos anos 2000, os tênis de estabilidade vendiam demais, o pau, cerca de 80% do mercado. Hoje em dia eles estão meio fora de moda, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas o que eu posso garantir pra vocês é que esse tênis dura muitos quilômetros, Edu. Tanto o cabedal, o entressola e o solado com ampla cobertura de borracha, com certeza um tênis que passa dos 800 quilômetros se você cuidar bem dele. Segundo modelo, Mizuno Wave Sky 5. Rodrigo, você sabia que na Mizuno o tênis tem que ser testado pelo menos 600 quilômetros? É, a Mizuno também é uma marca japonesa muito preocupada com durabilidade. Os tênis da Mizuno realmente apresentam uma construção bastante robusta e resistente. E o caso aqui, o Sky 5 não foge a regra. Tanto no cabedal, entressola e no solado, a gente tem materiais aí que vão proporcionar uma maior resistência. Ele acaba ficando um tênis um pouco pesado, aí na casa dos 300 gramas, mas eu acho que aqui você vai ganhar mais em questão de durabilidade e com certeza, então, é uma ótima opção dentro da Mizuno. Durabilidade e conforto, ótima opção o Sky 5. O terceiro modelo é de uma marca que a gente gosta bastante, a gente fala pouco aqui no canal, mas tem ótimas opções, que é a Puma. Exatamente, se você não está acompanhando as novidades da Puma, a gente tem agora a entressola Nitro, então, que vai ter injeção de nitrogênio, proporcionando maior amortecimento e também retorno de energia. O Magnify é o tênis mais pesado e aquele de mais amortecimento, justamente por ser um tênis muito robusto. É do cabedal, entressola e o solado. Olha a quantidade de borracha que a gente tem aqui. Uma grip, né? Um solado bem resistente, né? Bem resistente e também com boa aderência, então, esse modelo aqui vai ser bastante durável, acho que é o mais durável que a Puma tem à disposição, então, se você quer experimentar uma novidade da marca alemã, recomendo bastante o Magnify. Quarto modelo, Fila Float Max. Edu, tênis de máximo amortecimento da Fila, com certeza também ganha em resistência, a gente está falando aqui do material novo de entressola, né? O float novo, o float, que ele está mais leve e mais macio que a edição anterior e a gente também tem essa ampla cobertura de borracha. Na verdade, é um TPU, né? Uma resina, né? Exatamente, que também vai ter um tecido por baixo, né? Onde está aqui, então, a inscrição float. É um tênis relativamente leve para a categoria de amortecimento, então, em torno de 280 gramas, mas, Edu, acho que ele vai ser bastante resistente, com certeza um dos tênis mais robustos que a Fila tem à disposição. Para você ter uma ideia, esse tênis foi colocado à prova, literalmente, pelo nosso amigo Laurindo, que correu a Conrad com ele. Exatamente, ele escolheu esse tênis aqui, então, para fazer essa prova que tem mais de 88 quilômetros. Edu, com certeza é um tênis aí que é feito para percorrer longas distâncias. E o nosso quinto modelo, Rodrigo, tênis da Nike. Esse daí não poderia estar fora da nossa lista? É, o pau para toda a obra da Nike, aquele tênis robusto e confiável, Pegasus, então, na sua 39ª edição, Edu, quase 40 anos de Pegasus. Nossa, tem a minha idade. E é um tênis robusto, então, desde a sua primeira edição, ele usa essa borracha aqui com esse formato waffle, então, né, que foi criado lá pelo Bill Bowerman, e aqui é uma borracha bem resistente aí. Receba o comentário de pessoas que têm Pegasus, edições anteriores aí, 34, 35, que rodam até hoje, Edu. Muito provável que o K-Medal tenha desgaste antes do solado. Exatamente. Esse solado aqui realmente passa facilmente aí dos 800 quilômetros, se você cuidar, dá até para ir além dos mil quilômetros. Nossa. Então, um tênis bem resistente aí dentro da Nike, então, se você quer um tênis aí que, apesar de custar um pouco mais caro, também vai durar bastante. Agora, o nosso sexto modelo, Rodrigo, New Balance Fresh Foam More V3. Um dos tênis mais confortáveis que eu já tive a oportunidade de testar, e também é um tênis resistente. Para você que não conhece o More, ele é como se fosse o irmão mais pesadinho do 1080. O 1080 é maravilhoso, é macio, é confortável, mas ele tem um pequeno problema com relação à durabilidade. É verdade, Rodrigo, ele não dura, ele tem uma cabra muito fininha de blow rubber do seu lado, já o More parece que ele tomou um anabolizante, Rodrigo. É, e por isso mesmo ele é um pouquinho mais pesado que o 1080, mas usa a mesma espuma Fresh Foam X, bastante macio, então, um tênis realmente muito confortável, o cabedal dele também é bem caprichado, então, um tênis que vai durar aí tranquilamente 800 quilômetros, ou até mais, se você cuidar bem dele. Então, a recomendação, se você quer um tênis resistente na New Balance, o More V3 é uma opção. Agora, o nosso sétimo modelo, Brooks Levitate 5. Que está muito parecido com o Levitate 4, que é um tênis que a gente já fez review aqui no canal, em breve vamos analisar o Levitate 5. É um tênis com uma entressola em TPU, TPU que costuma ser bastante resistente, então, DNA AMP. E, Edu, olha essa cobertura de borracha aqui. Muita borracha, é um tênis que foi feito até para pessoas que têm um sobrepeso, estão começando na corrida, né, Rodrigo? Exatamente. E muita gente usa esse tênis, inclusive, no dia a dia. Então, se você quer um tênis aí que te acompanhe o dia inteiro e também sirva para você treinar, o Levitate 5 é uma boa opção. E o que também é bom, Edu, são as promoções desse tênis aqui que aparece lá no nosso grupo do Telegram. Agora, o nosso oitavo, não menos importante modelo, que é o Adidas Solar Glide 5. Eu gosto bastante desse tênis. É um tênis bem robusto, bem tradicional e que ainda tem o amortecimento em boost. Então, se você, de repente, acha o Ultra Boost muito pesado ou muito caro, eu acho que o Solar Glide é uma boa opção aí no custo-benefício para quem quer um tênis de amortecimento da Adidas. É, e o Solado Continental, ele tem uma espessura bem boa, assim, para durar muitos quilômetros. E esse boost aí, ele tem uma boa estabilidade por conta do Adidas LEP, né, Rodrigo? É, o Boost, que é um material, então, um TPU. O TPU normalmente dura mais do que o EVA em termos de amortecimento, né, com o passar dos quilômetros. E a gente também tem um cabedal bem resistente. Então, é um tênis que, em toda a sua construção, ele vai ter bastante durabilidade. Claro, vai ser um tênis um pouquinho mais pesado, aí na casa dos 320 gramas. Mas, é um tênis que vai, então, prezar mais aí por uma longa durabilidade. Então, tá aí, oito modelos. Você já correu com algum desses tênis? Tem algum favorito? Tem algum tênis que você já correu mais de 800 quilômetros? É, eu quero saber qual o seu tênis que durou mais e quantos quilômetros ele já fez. Compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos, deixe o seu like, e também, se você é novo aqui, se inscreva no canal. A gente vai fazer várias listas aí. E, Rodrigo, será que tem tênis que dura mais de mil quilômetros? Com certeza tem, Edu. Então, diga aí nos comentários se você quer uma lista, então, de tênis que passam dos mil quilômetros. Muito obrigado. Nos vemos na próxima. Valeu, Rodrigo. Valeu, Edu. Abraço a todos. Abraço a todos.